Você pega um carro de 40 mil reais e em dois anos você já tem o retorno? E uma casa? Você investe 300 mil reais numa casa, quantos anos vai precisar alugar essa casa pra ter um retorno? Valor dos aluguéis, qual categoria? Não que o Kwid seja um carro ruim, eu tenho duas opiniões sobre o Kwid. Qual carro que vocês não aceitariam de jeito nenhum pra entrar na locadora? Qual carro deu mais trabalho e menos na questão de manutenção? Até hoje ou no começo? Fala no começo e fala hoje. Quanto tempo vocês acham que um carro começa a dar lucro? Valor dos aluguéis, qual categorias? Cara, do Black, o Black sai na faixa de mil, mil e duzentos, dependendo do plano. O semanal, isso. É, o semanal. E depende do carro? Depende do carro também. É, que hoje a gente só tá com a Duster, né? A Duster, mas se fosse aqui seria um pouquinho mais caro. Por questões de ser automático, manual e tal. Às vezes o carro é mais procurado. Mas hoje a gente só tem a Duster mesmo no catálogo, né? E o Uno por semana tá quanto? Não, pessoal, o Bruno falou seiscentos, rodando cinco mil KM. Não, seiscentos, sete mil e quinhentos KM. Seiscentos, sete mil e quinhentos. E setecentos, manutenção por nossa conta, cinco mil. Ah, é, manutenção por nossa conta, mas é cinco mil KM. Show, cinco mil. E o Loga? O Loga é setecentos e cinquenta, né? Sete mil e quinhentos KM. E com cinco mil e manutenção por nossa, é oitocentos e cinquenta. Isso aí. É. Aumenta cem reais. A gente faz um plano, tipo, aumenta cem reais pra manutenção por nossa conta, só que o cara só pode rodar cinco mil. KM excedente, qual o valor que dá? Cinquenta centavos. É o mesmo valor de um... Não, tá... Tem um monte de lugar que tá mais caro. É, tem os locadores que botam cessenta. Oitenta centavos. A gente já viu os que não botam... Meu, oitenta e três. É, oitenta e centavos. Você tá mais... Você sabe mais. Eu sei que sei. Meu, oitenta e três. Tem locador que tá cobrando até um real, meu filho. Meu Deus, aí é fora. Se for carro, tipo, uma doceira, uma Kix ou uma creta, é um real. É, se for cinquenta centavos o KM, se for rodar, sabe, rodar, trabalhar na cidade de São Paulo aí, até que vale a pena pagar. Depende da semana que você faz aí, vale a pena pagar. Então, mas é questão de estratégia, pô. Porque eu tava falando com o motorista que nem... Se é final de ano, se o cara pegar, tipo... Eu passo o KM. Não, aí beleza. Você vai pagar o KM e tem que ir. Você estrala no dinâmico, né? Porque você vai fazer dinheiro. Você vai fazer dinheiro. Mas, tipo assim, se você pega, por exemplo... Você vai pagar um pouco a mais. Eu sempre falo pros motoristas. Eu falei, cara, é questão de estratégia. Você tá acostumado a trabalhar todos os dias, meu. Não, né? O ser humano não precisa trabalhar todos. Tem que tirar pelo menos a segunda-feira. Ô, um dia de folga, quer dizer, segunda-feira, não. O dia de rodista, que eu quis dizer. É. Eu geralmente falo os motoristas assim, pega o dia de rodista e não roda, mano. Você tá com limite de KM. Se com o mil KM, eu ia trampar cinco dias na semana. É. Aí tem que folgar dois dias, cinco mil. É. E é o que o parceiro meu lá... Vai me dar três mil KM, vai dar... É, então. Eu vou ter 300 KM pra rodar pro dia. É estratégia, né? É o que o meu parceiro lá, que me indicou no começo, lá, ele fazia. Ele rodava o carro da localiza cinco mil. Ele falou, Diego, eu trabalho de quarta a domingo, mano. E eu faço mil e duzentos, mil e trezentos. Eu falei, é isso. Ele tem a dinâmica dele, ele folga segunda e terça, não estoura o KM e ganha o dinheiro dele. Então, tipo assim, a questão do cara administrar a vida dele. Porque a gente, assim, a gente... Quando a gente começou, a gente tinha poucos carros, a gente era pessoa física, a gente não tinha nada do que a gente tem hoje sendo locador. A gente tem imposto, a gente tem funcionário, a gente tem muita coisa, né? Então, a gente tem que colocar tudo isso dentro da ponta do lápis da locação. Porque senão a gente acaba, né? Não tendo... No final do ano, a gente vai fechar e não vai... A conta não vai fechar. Então, a gente começou a ver que essa questão do KM ilimitado já não tava mais... Um pouco de ilusão, né? Não tava mais atendendo porque a gente... Porque tem muita gente que faz modóide, aquela questão de revezar o carro. Chegaram e pegar a gente revezando o carro? Sim, pegamos. Pegamos dois. Dois motores. A gente tem um rastreador, né? E a gente fala também pra galera. Só que a galera, às vezes, acha que a gente é burra, acha que vai enganar. E aí você vê o carro rodando de dia, rodando de noite. Eu falo, irmão, não dá. Onde o carro tá indo, onde o carro tá rodando. Nego fazendo mais de dez mil, pô. Batendo dez mil em vinte e oito dias. E ainda não conseguia pagar a semana. Eu rodei na Uber, eu sei o que que é. Mano, chegou uma época... Eu lembro que eu trabalhava no X. A gente, a galera do grupo lá falou, mano, vamos ver quem bate dois caras na semana. Eu falo, vamos. Aí eu entrei no desafio, tipo, a gente fazer... Aí eu consegui bater dois e trezentos e pouco lá. Mas, bicho, eu tava naquela promoção da Uber lá de fazer 170 corridas na semana. Eu fiz 170 corridas na semana. Eu botava 12, 14 horas todo dia. Aí foi loucura. Tipo, então, assim, eu bati dez mil em um mês. Eu fiz um mês e quatro dias pra me bater dez mil km. Mas rodando que nem doido, entendeu? Então, assim, se o cara... A gente já tira essa meta. O cara bateu dez mil antes de coisa, o cara tá revezando o carro, pô. Nenhum ser humano consegue, tá ligado? Ó, qual carro deu mais trabalho e menos na questão de manutenção? Até hoje ou no começo? Fala no começo e fala hoje. Tá, vamos lá. No começo, que você fala. Meu Deus, eu comecei esse carro aqui, entendeu? A gente... Eu vou falar do Kwid. Vou falar do Kwid. Não, mas fala no Kwid. Mas qual que foi que deu pra dar no começo? O Kwid. O Kwid. O J3 tava novo. A gente concordava o KM baixo. Sim, Kwid. Eu vou falar do Kwid. O Kwid... Não que o Kwid seja um carro ruim. Eu sou... Eu tenho duas opiniões sobre o Kwid. A gente teve duas experiências com o Kwid. Uma ruim e uma boa. Ruim foi o Kwid que a gente comprou de leilão na época. No começo. Leilão é sorte. Eu não sei se a galera, tipo, quem compra leilão sabe que leilão é sorte. Você compra um carro, você pode ficar com um carro 5 anos, 10 anos e, tipo assim, não ter problema. E você pode pegar um carro, mês que vem já começa a dar problema. Depende do batido, depende de onde foi colisão e tudo mais. E a gente comprou esse Kwid, ele foi batido na frente. E eu creio que depois de tudo que a gente gastou, todos os problemas que a gente teve nesse Kwid, eu creio que o batido deve ter sido muito grave. Só que os caras quando arrumam, maquiam. A gente comprou de loja, né? Não tinha tanto conhecimento na compra também de carro de leilão, porque se a gente soubesse disso, jamais a gente tinha comprado esse carro que foi batido na frente. Hoje a gente não compra mais carro batido na frente. E aí, tipo... Tem tudo isso também. Aí esse Kwid começou a dar muito problema, falhando e começava a dar umas panes elétricas e tal, levava no mecânico. Aí os caras via módulo, via não sei o que, via... Só sei que a gente gastou em torno de... A gente ficou dois anos com ele. A gente ganhou um dinheiro dele e se pagou. Mas, tipo assim, a gente gastou mais de cinco a oito mil reais nele, mano. Tipo, no geral, num período de dois anos, vários problemas que ele deu. E a gente já comprou um outro Kwid, que eu comprei um Kwid sem ser passagem pro leilão. Tinha 65 mil km. Cara, a gente tá com ele até hoje. O prato aqui era de leilão, vendi. Mas o outro Kwid, tipo, meu, só dá a manutenção de suspensão, que é o básico dele, que é crônico, que é bandeja, bilheta. E, tipo assim, mas o que mais deu manutenção foi esse aí do Kwid, né? Que foi da questão do leilão, daí depois do tempo, conversando com a galera, a gente aprendeu que o ideal é pegar os carros que é batido atrás. Mas, depois, a gente teve problemas com carros importados. Por quê? Na época, a gente não tinha grana pra comprar a Vista, a gente comprava o que vinha. O importadinho era mais barato. Quais carros importados? O J3. O J3. A gente comprou o J3 e o seller, né? Da Sherry também. O seller e da Sherry. Só que no começo eles não deram muita manutenção. Mas também quando começou... E como caiu embaixo, né? Por que que acontece? Peças, né? Não achava a peça importada, é caro pra trocar. Então, tudo isso. Eu não aconselho comprar carro importado. Mas é um carro de custo baixo. É carro de custo baixo. Pra comprar, mas ruim pra consertar. Qual que é o carro que dá mais dor de cabeça na atualidade, hoje? Cara... Na opinião de vocês. E outra coisa. Aproveito, duas perguntas em uma. Certo. Qual carro que vocês não aceitariam, de jeito nenhum, pra entrar na locadora? Vou falar, assim, a gente tem bastante Renault hoje. Hoje a gente tem bastante Renault. Por que Renault? Porque a Renault são os carros mais baratos e são carros bons. Tipo assim, pra categoria da Uber, eu falo bastante do Logan. Por quê? O Logan é um carro que eu consigo comprar com 45 mil. A gente consegue comprar um Logan 2020, 2021. Nos nossos fornecedores. E é um carro que faz com o footbag, mano. Então, assim... Eu consigo alugar ali não tão caro pro motorista. Eu consigo alugar num preço legal. E consigo pagar um valor bom pro investidor maior, né? Porque é um carro que a gente cobra um pouquinho mais, porque ele atende mais categorias. E é um carro barato de se comprar. Porque, querendo ou não, um Fiat Uno mesmo é 45 contos. Você vai pegar um Fiat Uno em 2021, é isso aí. Entre comprar um Uno e um Logan, né? Vai depender... Pensando em investimento. De visão, é. Um Logan é melhor. Isso. Em termos de investidor, quando a gente apresenta pros investidores, que nem... Um Uno, a gente paga 1,600. No Logan, a gente paga 1,900 pro investidor, por mês. Livre. E já tirando os nossos honorários. E aí, tipo assim, o cara fala... Pô, se eu vou pagar 45, eu vou pegar um Logan que eu vou ganhar mais, entendeu? Então, assim... E aí, qual que é o X da... Qual que é o X da questão? Que ele perguntou. É o KM, mano. É o KM. A gente fala sempre comprar o carro mais novo possível, tipo 2020, 2021, 2022, com uma média de 40, 50, no máximo 60 mil. Porque eu sei que esse cara vai trabalhar um ano tranquilinho, sem gastar nada de manutenção. Você entendeu? Esse que é o X da questão. E agora, o carro que você fala... Ah, qual carro que você não pegaria de jeito nenhum? Eu não tenho um carro específico que fala... Não, esse carro não pega de jeito nenhum. Eu não pego o que a gente não pega. Ah, no Logan. A gente... Ou seja, rapaziada. Como ela manda na parada, não vai ter carro importado. Não, mas aí a gente debate. O cara virou. Porque ela olha os números lá. Ele não olha os números. Quem olha os números é ela. Ela olha a folha. Ela já vê o problema na frente, né? Mulher é fogo, né? Zero aí tudo bem, né? A gente vai demorar dois aninhos aí, não vai dar problema. Se for importadinho com 30 mil, 40 mil, o cara chegar com o Peugeot, a gente é louco. Agora vem lá com o J3, com 100 mil km na hora. É isso que eu ia falar, tá vendo? A visão que ia passar é essa. Eu não tenho um carro específico que eu não pego. O que a gente não pega e não orienta é carro acima de 100 mil, mano. O carro tá com 150 mil km, tá ligado? Então assim, tipo, por quê? Você vai virar o nosso investidor? Rapidinho só. Se você virar o nosso investidor, eu quero botar dinheiro na sua bolsa, mano. Eu quero que você fique feliz e que você fale, Diego, da hora. Eu tô gostando, eu quero botar outro carro. Graças a Deus, como tá acontecendo com o nosso investidor. A gente tem investidor que tem nove carros com a gente. Um investidor que ele tem nove Fiat Uno. Ele só compra Fiat Uno esse cara. E tá dando certo pra ele. Ele é um ótimo administrador. Ele tá com nove Fiat Uno. Então assim, eu quero que o cara ganhe dinheiro, ver o resultado no negócio. Então, pra que isso aconteça, o cara precisa comprar o carro com o KM mais baixo possível. Você tá entendendo? Então falando de investidores, eles vão investir mais pra ter mais quantos carros em média? Então, na realidade, assim, vamos falar um pouco da parte de investidor. Hoje, investidor... Eu tô falando isso porque acontece, o pessoal tá assistindo o programa hoje. Sim. Então muitas pessoas vão querer entrar em contato pra fazer a alocação do veículo. Pra saber a parte de investimento e tal. Não, investimento não, a pessoa quer alugar, cara. Alugar também. Então... Se tiver alguém pra investir, investe primeiro na gente mesmo. Mas você concorda que a gente costuma falar que é uma roda que um depende do outro? Sim, depende do outro. O que que é um investidor na Localima? É uma ferramenta que a gente aprendeu pra ajudar a alavancar a nossa empresa. Por exemplo, a gente não tem grana pra tá comprando toda hora carro. E aí, o que que você faz? Você abre espaço pra alguém investir na sua empresa. Foi o que a gente fez. E aí, qualquer um pode ser investidor. Você pode ser investidor. Você compra um carro, ah, mas precisa ser à vista? Não, até financiado. A gente tem investidores que só financia, só utiliza o nome. E a gente faz todo um estudo de valor de carro pra bater o valor de parcela pra que o carro se pague e o cara não tire nada do bolso. Também, a gente tem várias situações. E aí, o que que acontece? O investidor vem, entra com o carro com a gente, a gente tem mais um carro na frota, a gente consegue abrir pra mais um motorista. Então, assim, um depende do outro, né? Tipo, eu preciso de um investidor pra ter carro e preciso de motorista. E através dos investidores, a gente compra carros próprios, né? Então, é uma engrenagem, né? O investidor entra, coloca o carro comigo, eu vou ganhar dinheiro, eu vou alugar pro motorista, vou ajudar o motorista e vou ajudar a minha empresa a alavancar comprando carros próprios. Pessoal, traduzindo aí, se eu ver se eu entendi, pra falar em português, pro motorista e aplicativo poder entender. Se você tem uns carros aí e quer alugar, não quer ter dor de cabeça, chama os caras, você tá entendendo? Não, quero, ó, quero alugar, mas eu não quero passar perrengue, porque alguém já passou perrengue na vida. Deixa o carro esse que você vai receber ali, deve ter um contato. Lá, eles vão conversar com você e aí vai facilitar. Com isso, consequentemente, eles vão ajudar um outro motorista. E automaticamente, eles já têm um contrato bem estruturado pra te proteger da locação do... Porque a gente sabe, mano. A gente conhece o motorista, quem ainda sabe. Seguro completo, nossos carros têm. Boa, deixa eu aproveitar aqui, ó. O Felipe falou assim, ó, como que vocês fazem questão de seguro ou proteção veicular? A gente trabalha com proteção veicular. Todos os nossos carros são proteção e é completo. Cobre tudo. Terceiro, dano da natureza, enchente, o que for. Quanto tempo vocês acham que um carro começa a dar lucro? Cara, depende muito de como vai ser a compra, né? É aquela questão que eu acabei de falar pra vocês do financiamento. Depende. Tem investidor que já tem grana pra começar e comprar o carro à vista. Se o cara já começou e comprou o carro à vista, ele já vai ver de imediato o dinheiro entrar. Depende muito do valor do veículo também, né? Isso. Vai depender da administração dele, né? Se o cara for um bom administrador, por exemplo, a gente... Vamos falar de valores pra entender. Ó, a gente... Média de hatch pequeno, que é Quid, Mob e... E Fiat Uno. A gente paga 1,600 por mês pro investidor. Então, em 10 meses o cara já tem 16 mil. O cara pagou 30... Na faixa a gente consegue na faixa de 38. Em dois anos ele tem já o investimento dele pago já. E a partir daí o carro estando com o KM baixo, sem dar manutenção, é lucro. Entendeu? E depois ele ainda tem o carro pra vender. Você vai lá, meu filho. Comprou um carro que só dá problema? É. Não, aí não. Tem que comprar carro novo. Então, a gente orienta tudo isso aí, entendeu? Tudo isso. Porque tem cara que eu posso pegar o pau velho e colocar lá. Não, não, não. Tem um amigo nosso, o Edu. Aí vai dar prejuízo. Aí é o que a gente não quer, entendeu? O Edu hoje ele tá com oito carros locados. E o que ele tava fazendo pra comprar os carros? Carta de crédito. Comprava o carro. Legal. É muito bom também. Muito bom também. Consórcio, você paga baratinho. Você não paga juros, né? É uma caixa só, é. Então, o carro se paga. Muito bom mesmo. Ainda sobra um dinheiro pra fazer caixa pra manutenção. Sete ou oito carros, né? Sei lá. Sim. Mas é muito bom mesmo a questão do consórcio. A gente também tem contato de galera que faz consórcio. A gente tem também. A gente fez cadastro nas locadoras grandes também, né? Que a gente cadastra o PJ, movida, localiza. A gente consegue comprar no PJ também direto. Com margem mais baixa. Com margem menor. Então, assim, tem tudo isso, né? E tudo que o investidor falar, não, eu quero fechar com vocês. A gente consegue fornecer todo... Eu passo todos os nossos fornecedores. Vamos pegar aqui que a gente consegue mais barato. Tem o cara que parte de leilão, a gente consegue ajudar até na compra. A questão do investimento é o que ele falou. Você vai comprar o carro mais novo que você puder. A gente indica de 2019 pra cima. Se você puder comprar 21, melhor. Com 40 mil, 50 mil, melhor. Porque ele não vai te dar dois de cabeça. Então, você vai ver o lucro, né? Não tem como não ver o lucro. Você vai ver o investimento comparado. Igual ele falou no início, que a gente compara um pouco com casa, né? E a diferença é muito grande comparado à casa. É lógico que carro, ele tem uma depreciação de mercado. Porém, o que você vai... É muito rápido o retorno, né? Porque você pega um carro de 40 mil reais e em dois anos você já tem o retorno. E uma casa? Você investe 300 mil reais numa casa. Quantos anos vai precisar alugar essa casa pra ter um retorno? É anos. É anos, muitos anos. Então, assim, a gente compara muito nessa questão. E a gente compara com vários outros investimentos, né? Com CDB, com LCI, LCA, ações. A gente fez um comparativo, isso no ano agora de 2024, que ações é 20% que te dá no ano. A alocação é 30%. A gente tem comentários no nosso site de investidores. A gente coloca 30% a média, mas tem, como eu te falei, teve vários carros de investidor que bate 4, 4.2. E, cara, qual é o investimento que paga isso? É muito rentável. A gente sempre costuma comparar, falar que... Comparar com imóvel, né? Que é o meio mais claro da galera entender, né? Tipo assim, por exemplo, ah, mas como é que é esse negócio de alocação? Aí, primeiro, a gente fala. Por exemplo, você tem uma casa, você coloca na imobiliária. É isso que a gente faz com o carro. E aí, a gente exemplifica em valores. Por exemplo, Itaquaque, Setúbalá, um sobrado básico é 350, 400 mil. Aí, você vai alugar esse sobrado, é 1.200, 1.500 reais de aluguel. Meu, com 400 mil, com 400 mil, a gente consegue comprar 10 Fiat Uno. 10 Fiat Uno, você vai fazer 16 mil reais para quase 20, cara. Dependendo. Um mês. Olha isso, então assim... A diferença é muito grande. Mano, é gritante. Em dois meses, você compra o seu Fiat Uno. Você está entendendo? Se você tiver uma boa administração, é o que está fazendo o nosso investidor, que tem 9 Fiat Uno. Ele está escalando, porque ele é um ótimo administrador, então ele tem uma renda, que ele trabalha. Ele tem um trabalho dele, a parte ele não conta com dinheiro. E o dinheiro da alocação, ele só reinveste. Só está reinvestindo. Ele está fazendo girar. Então, se você for parar para pensar, ele tem 9 Fiat Uno hoje. Daqui um ano, com certeza, ele vai estar com 18 para mais. Ele falou que a meta dele é bater 20. E a meta dele é bater 20. Até 2026. Eles vão buscar. E se ele continuar nesse ritmo, ele vai conseguir. Entendeu? Qual é o prazo que vocês têm um carro? Você tem um Uno lá do menino. Certo. Certo? E aí, rodou. Só que aí vocês estão vendo que pode dar começo de manutenção. Vocês vendem o carro para essa pessoa? Sim. Que aproveitando, ela já pergunta pelo Uber. A gente auxilia o investidor no caso aí. No caso do investidor, você está falando, né? Isso. Aí eu deixei meu carro. O carro está com 40 mil. Aí já está com 150 mil. Você fala assim, não é bom de trocar? Não, dá para se trocar. Isso. Em quantos KM vocês falam? A gente já começa do início, né? Por exemplo, que nem você do agora. Fala, Diego, eu quero me interessar e quero botar o carro com você. Aí a gente já começa as indicações desde o início. Cara, vamos comprar carro pelo menos em 2019 e 20 para cima. É. E com KM tipo de 30, 40, 50 no máximo aí. Por quê? Que é um KM que a gente vai trabalhar de um a dois anos sem te dar muita manutenção. Entendeu? O primeiro ano vai ser quase zero de manutenção. Só troca de óleo e pastilha que é o básico do desgasto do dia a dia mesmo. Mas quando chegar aí por volta de 140, 150 mil já é de se pensar em trocar. A gente já aconselha os investidores. Cara, bateu 150 mil, 160, já começa. Se o cara comprou o carro à vista, é bem mais fácil. Porque se você comprou o carro à vista, se o carro já rodou um ano, já ganhou dinheiro para que não vá com o carro, você vende, compra um mais novo e acabou. E mais. Agora, se o cara comprou financiado, aí se o cara comprou financiado, a gente vai falando, ó, foca na preventiva. Porque assim, às vezes você consegue esticar para 200, 200 e poucos mil. Mas dependendo da situação, a gente já vai falando para o investidor. Faz um caixa que você vai precisar fazer o motor. Se passar de 200 mil, passou 200 mil KM, o cara, pô, está financiado, não vai ter jeito de vender. Então já vai fazendo um caixa que você vai precisar mexer no motor e consegue esticar mais 100 mil aí no carro. Entendeu? Então é mais ou menos essa dinâmica. Mas a média de 150 mil, a gente já começa a orientar. Se puder já, vamos tentar passar o carro para você trocar. Entendeu? É que nem a dinâmica das locadoras grandes. A gente sempre faz reunião com os investidores e sempre fala. Por que as locadoras grandes estão cada vez mais ricas? Os caras são, mano, primeiro que eles têm muita grana e são muito inteligentes. Cara, os caras já compram o carro a 30% mais barato no PJ. Os caras compram mil carros. De uma vez, né? Movida, localiza essa locadora grande aí. Os caras já pagam 30% a menos. Os caras rodam com o carro até 50 mil, mano. Os carros mais zero sempre são da localiza, tipo... Hoje eles não fazem de rodar 50 mil, não. Então... Agora está passando mais. Não, não, não. É, então... Hoje eles... Já foi a época. Já foi a época. Eles estão botando para moer. Então... Tem gente que já pegou com um carro de 120, 150 mil carros para alugar. Então... Botam para moer. E aí... Mas vamos dizer... Seus carros estão ótimos. O de vocês perde outros locadores. Não, é sério. Não, sim. O de vocês... Não, porque a gente compra carro de frota também. É que a gente tem o padrão. É por isso que eu falei. A localiza que vende geralmente os carros com os KM mais baixos. É porque a gente vai olhar os carros deles, né? Agora tem outra. A gente já comprou o carro da Cove também com os KM muito altos. A gente vê 50, 40 da localiza. Por isso que a gente está falando. É. Quando a gente vai no pátio lá deles... Mas só que já é mais caro. Mas só que tem o de 100 também. Tem o de 100 e de pouco também. Calma, calma. Calma, calma. A localiza, ela aluga para pessoas normais. Sim. Nós somos os anormais. Aí vai para a ZARP. É. Entendeu? A ZARP é bem rodada. É. Que nem a Movida. Ela tem um estilo... A Movida acho que é uma das que tem com menos KM, se duvidar. E tem a Mover que aluga para motores de aplicativo. Sim, ela tem essa diferença. São dois canais diferentes, entendeu? Então, depende do pátio. Que nem lá Itacoa tem o pátio da Movida. Eu fui lá semana passada. Mas só que os caras têm... É isso que eu estou te falando. Tem carro com 50, com 30, com 40. Tem carro com 100, 120. É da Movida. Então, não. Mas tem carro rodado também. Tem carro de 100, 120. Mas tem carro rodado. Esse deve ser dessa outra aí. Mas o que eu estou falando, por exemplo. Os caras... Eu acho que eles devem ter... Baseado no que a gente vê, que o Vone Pátio também localiza a Movida. A gente vê... Baseado no KM e valor, o que os caras fazem. Eu acho que é como você falou. Tem o aluguel que é para pessoas normais. Que é o turista que desce no aeroporto de Guarulhos e compra um carro para ir para o hotel. E tem o aluguel para o cara do aplicativo. E no dia a dia também. Então, assim, esses carros que é para a galera normal que aluga para turista e tudo mais. Esses carros, eu acho que os caras conseguem, tipo, esticar 100 mil. Eu sei que tem carro que você vê que o carro está zero, pô. Agora, o carro de motorista de aplicativo, você vê que é moído. Você vê que é um carro que você já está mais moído, entendeu? Tem carro, o cara que eu vou te falar, é ruim para caramba para rodar. Entendeu? É, então... Não sei como é que está hoje aqui, mas quando eu alugava... Mano, o arco, quando eu peguei o arco para rodar... É, pô. Velho, o pneu estava comido por dentro. Falei, caramba, o pneu está assim, velho. Eu estava cuidando do carro melhor que a locadora. É, pô. Entendeu? Então, assim, a gente gosta de manter a manutenção certinha. Eu, quando o investidor vem para colocar o carro com a gente, a gente já fala, faz a manutenção. Tem que entregar o carro para a gente todo revisado. Pneu, uma coisa que a gente pega muito no pé, porque, meu... Pneu, o pneu, o pneu, o pneu, o pneu, a gente está lá falando direto. A gente está aqui no aeroporto. A gente aluga o carro. Os caras fazem glitch direto no aeroporto. É, o investidor... Falando os dois juntos. É, eu estou falando. Obrigada. Então, o investidor, ele coloca o carro comigo, eu vou alugar para o motorista. Pessoal, eu alugar um carro para o motorista, dá uma semana, o carro quebra? É o meu nome, é a minha empresa, eu preciso, sei lá. E o motorista já... Me fala, ué, mas acabei de pegar o carro, o carro já quebrou? O que acontece? Então, assim, eu preciso falar para um investidor que ele precisa entregar o carro para mim em ordem, 100% revisado. Porque é assim que eu vendo para o meu motorista. A questão da vistoria, você vê ela como fundamental para conseguir manter bem os carros? Sim. Sim. Fundamental. Primeiro começa... Os carros. Segurança, né? Porque a gente preza muito pela segurança na nossa empresa. Então, os carros, eles precisam estar bons para passar uma segurança tanto para o motorista que está dirigindo, quanto para o passageiro, né? A gente vê muitos locadores amadores aí que só põem o carro para rodar e não cuidam da manutenção. Você entra num carro, o carro batendo, o freio, né? Você já não está zelando pela segurança. Então, a gente preza muito. Então, assim, a gente está olhando, a gente olha toda semana os carros por vídeo para ver se não tem nenhum problema, a gente escuta o barulho do motor, olha pneu, se o pneu não está, a banda de rodagem não está boa. É, antes a gente... Tudo isso a gente vê toda semana. E uma vez por mês, o motorista vem para a gente olhar o carro e ver se não precisa de alguma manutenção. A gente antes fazia a vistoria presencial a cada 15 dias eu fazia, né? A cada 15 dias. E antes também, a gente alugava muito para a galera de São Paulo, que eu anunciava na LX, né? E vinha a galera... A gente ia de Itacoa, então é um pouco longe, né? Para a galera que mora aqui para São Paulo. E aí, eu fazia a vistoria a cada 15 dias, a gente tinha muita reclamação da galera que... Ah, pô, tem que ir para a vistoria e tal, porque é longe, enfim. E aí, o que a gente... Porque a gente faz parte de grupos de locadores também, né? Daí a galera vai dando força e tal. Daí a galera pegou... Acho que tem o quê? Uns dois anos, um ano e pouco ou dois anos atrás. E um parceiro lá falou, falou, cara, estou fazendo essa vistoria por vídeo aqui, está funcionando muito bem e tal. E aí, lançou... Mandou um aplicativo lá que é até gratuito, você baixa no Play Store mesmo, que é uma câmera que sai a data, horário, tudo certinho, sabe? E aí, a gente começou, implementou essa vistoria por vídeo e, meu, está dando muito certo. Agora, a gente vê o carro toda semana. Então, ou seja, toda segunda-feira o motorista manda a vistoria por vídeo. Eu faço um formatinho, né? Que o cara filma o KM, etiqueta de óleo e tal, liga os faróis do pisca, vira a roda, né? Para total e mostra o pneu, a banda de rodagem para ver se não está comendo por dentro, filma o carro todo por fora. Toda segunda-feira o motorista manda esse vídeo de vistoria e uma vez por mês, que é todo final de mês está dando super certo, porque, querendo ou não, a gente... Está bem melhor essa parte. Então, não fica todo 15 dias ele vindo, né? Porque, sabe, o motorista aplicativo trabalha bastante, né? Toda semana a gente vê o carro. E toda semana a gente vê pelo vídeo. Se a gente identifica alguma coisa, a gente fala para ele vir, né? Para a gente dar uma olhada mais presencial. Mas está dando muito certo. Quantos carros vocês estão hoje? Cara, hoje a gente está com... 33. 33, né? 33 carros.